Salve, nerds! Em Geeks, hoje falarei sobre o livro Os Guardiões e a Era das Trevas, livro da autora Malu Horácio. Bem, nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Papo Nerd. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí para acompanhar o Papo Nerd. Siga também as nossas redes sociais, estará aparecendo por aqui em algum lugar. Os Guardiões e a Era das Trevas é um romance fantástico, ficção fantástica, muito bom, galera. Esse livro vai contar a história da jovem Nicole, que é uma adolescente com 16 anos, que tenta dividir a sua vida entre os afazeres e os estudos, e que num belo dia... mais a vida, né? Uma caixinha de surpresa. A vida dela muda completamente, porque a irmã dela é sequestrada, ela descobre que o pai escondia segredos. Além de tudo, um misterioso jovem aparece aqui na Terra para poder levá-la para a dimensão de Galápis. Nada mais é do que uma dimensão entre o céu e a Terra. E é lá onde vivem essa raça de Guardiões. Sem dar muito spoiler aqui... Esse livro vai contar muito, muito, muito da iniciação da Nicole nesse mundo onde ela acaba descobrindo que é dona de uma profecia, galera. Olha só o misto de coisas que acontece aí, essa virada enorme na vida da Nicole. Ela descobre que é uma guardiã, ela tem a irmã sequestrada, e tudo isso ela tem que fazer na presença desse jovem, que é o Jasper. Então... Então, ela sai com esse jovem em busca da dimensão de Galápis, galera. Onde ela vai lá para estudar, treinar, conhecer mais sobre a sua origem. Isso aí ela descobre que é uma guardiã. E ao chegar lá, ela chega assim com muita pressão, porque ela descobre que é a dona de uma profecia. Tudo isso contém na sinopse do livro. Então, não estou dando spoiler, porque eu quero que vocês tenham a mesma experiência, ou mais próxima do que eu tive. Que aí, descobrindo aos poucos a história, e aprendendo com ela também, a conhecer mais sobre os Guardiões e a história de Galápis. Como o primeiro livro aí, da autora Malu Horácio, nossa querida Diva aí, do podcast, é uma obra e tanto. Assim, está de parabéns. E a escrita da autora é uma escrita, assim, muito simples, né? Ela flui bastante, ela é divertida, tem referências aí à cultura pop, a torta e a direita. Então, isso acaba pegando a gente, né? Que é nerd, de jeito. Gostei bastante do que a Malu fez aqui nesse livro, que foi, de certa forma, assim, criar uma mitologia nova. Ela colheu frutos de outros autores aí, de outras histórias que a gente já conhece bastante, e soube dar uma roupagem, assim, singular, né? Colocou, assim, características dela. Então, em certos momentos, você percebe que é como se a autora estivesse escrevendo uma história com ela mesmo. Até brinco com ela, que eu vejo muito ela na personagem Nicole. Então, isso é bem característico, uma coisa, assim, bem singular mesmo da autora, e que eu gostei bastante. Galera, está aí uma resenha, sem spoilers, de Os Guardiões e a Era das Trevas. É um prato cheio para quem gosta de fantasia e ficção fantástica. Gostei muito desse livro, e já estou ansioso aí pela continuação, né? Pelos próximos livros. Eu deixo aqui classificado como muito bom, galera. Isso aí, quatro balõezinhos. Muito bom esse livro. Porque eu diria, assim, surpreendente, sensacional, finalmente, depois de 84 anos, está saindo a resenha aqui desse livro maravilhoso. Essa é mais uma dica de leitura aqui do Papo Nerd. Se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos. Deixe aí também o seu like e deixe um comentário sobre a leitura, se já leu ou se ainda vai ler. Obrigado para você que assistiu até aqui. Aquele abraço e valeu! E aí